Então pessoal, meu nome é Jair, sou pastor, estou aqui junto com o pastor Tomé e nós acabamos de participar de um seminário com esse objetivo de fazer as igrejas ter um avanço, crescer e este curso dá uma grande oportunidade para você. Esse curso nos chama assim, Vida Total da Igreja. Eu queria incentivar os pastores que comecem a trabalhar juntamente com a sua igreja para incentivar os irmãos a participarem deste curso aqui. Este curso é dado pelo pastor Edilon e eu gostaria que você tivesse esse compromisso porque eu tenho certeza que tudo vai mudar no andamento da sua igreja. Eu quero só agradecer em nome de Jesus.